Gente, acabo de chegar aqui na Coelho Lubrificante. Sabe o que é bacana mostrar do Coelho? Uma experiência de mais de 26 anos de mercado. E vou mostrar pra vocês, você pode trazer qual tipo de carro que você tenha. Pode ser carro a gasolina, álcool, a diesel, inclusive as vans. Muitas vans vêm aqui no Coelho Lubrificante trazer os seus veículos para fazer aí a troca de óleo, troca de filtro. Inclusive, falando em carro grande, está chegando mais um aqui. Aqui é assim, acontece o tempo todo. Estamos mostrando pra você realmente o atendimento diferenciado. E não importa qual tipo de óleo ou filtro que o seu carro esteja precisando, no Coelho Lubrificante você vai encontrar as principais marcas para todos os motores. Qual é a densidade que você precisa, qual tipo de óleo que você necessita, vem no Coelho. Paletas também é importante a gente destacar. As principais, ó, CBE, Porsche, você vai encontrar aqui as principais do mercado e com certeza vai encontrar aquela ideal para o seu carro. Importante destacar para você que aqui você vai encontrar uma equipe de profissionais qualificado, ó. Ali o pessoal já está orientando ali, ó. Inclusive, tem muito mais aqui no Coelho. Essa aqui é a parte de filtros, ó. Eu mostrei a parte de lubrificantes nos óleos, mas tem filtros também aqui. E seja qual for o filtro que você esteja precisando para o seu ar-condicionado, o filtro de óleo. Vem aqui no Coelho, eu tenho certeza que você vai ter um atendimento diferenciado. Vamos fazer o seguinte, eu quero ir até ali a ponta, mostrar para vocês que eles trabalham também com caminhões. Caminhões, tratores, micro-ônibus, ônibus. Olha só, essa parte aqui, ó, bem do ladinho aqui, ó. Aqui, ó. Você pode trazer o seu caminhão tranquilamente, pode trazer aí o seu trator, o seu ônibus, que eles vão fazer a troca de óleo. Vai deixar tudo certinho, a manutenção em dia. Estamos na Senador Dantas, 297, bem próximo aqui. Deixa eu mostrar aqui a localização. Semáforo acabou de abrir aqui, ó. Esquina com o Canal 4. Próximo ao Canal 4, entre o Canal 4 e lá, ó. Tá vendo meu dedo lá? É Afonso Pena. Aqui vocês passam em frente ao Coelho Lubrificantes. 297 na Senador Dantas. O telefone é 3227 7621. Lembrando, Coelho também tá na rede social, aí no Facebook, no Instagram. São mais de 26 anos no mercado. Não pense duas vezes. Qualidade, bom atendimento, excelente preço. Tudo, tudo, tudo que você encontra aqui na Coelho Lubrificantes. Ou, se você preferir, para muitos, Coelho Troca de Óleo. Vem pra cá.